Olá, eu sou o Newton, e galera, eu venho por meio deste avisar vocês que tem coisa acontecendo aí no PV que a galera não tá anunciando, no modo PVP mesmo, tá? Eu acabei de avisar, ó, eu vou subir o chatzão aqui pra vocês, ó Eu acabei de avisar isso lá no chat brasileiro, e o mod, esse Air Myth aí, esse carinha aí, ele apagou o meu comentário no qual eu disse as coisas que estavam acontecendo no PVP e eles não avisaram pra gente Olha só que interessante, né? Eu tava gravando, eu já gravei dois, três vídeos pra mandar pra vocês sobre tutoriais do modo PVP, só que eu acho que, dependendo, eu não vou nem postar porque esses vídeos vão ser inúteis, porque tudo que eu ensinei ali já foi por água abaixo fazendo as coisas que eu disse pra vocês, vocês não vão conseguir passar nem da fase 10 Por quê? Porque eles pegaram um tanque de guerra e enfiaram na armadura dos bichos, né? Eu tenho que manter a linguagem aqui no YouTube, querendo ou não E cara, agora as suas plantas não dão dano nenhum, nenhum, praticamente, nos undeads E eles não avisaram nada disso Ontem eu joguei, eu consegui muitos pedacinhos de coisinha Porque eu tava ganhando a maioria das partidas, porque eu tinha finalmente bolado uma estratégia ali pra gente começar a farmar bem os negocinhos E eu gravei o vídeo e tal, montei tudo certinho, falei sobre o jogo pra vocês e tudo mais E aí os filhos do... Mano, eles pegaram... Sério, eles pegaram... Eles mudaram tudo, as suas plantas não dão dano nenhum, praticamente Você não vai dar dano nenhum Se você jogou o PVU ontem e tá jogando hoje Você vai ver que você não tá dando dano Você não consegue passar da fase 11 direito Porque as suas plantas não limpam Com base nos recursos que você tem, você não consegue limpar a wave E aí vira tudo em cima da sua árvore, mãe, e você morre Você pega um cacto, eles enfiam dentro de você e fala Play to earn legal Galera, é sério É... Eu tô puta aqui, ó Vou mandar isso aqui pro cara ali É... Já que eu mandei o comentário falar pra galera aqui, ó Ó... O cara apagou o meu comentário Na hora que eu enviei, o cara já apagou, sei lá 10 segundos depois Eu dei o azar de enviar o negócio aqui no chat E o cara enviar uma mensagem logo depois de mim E a minha mensagem tava aqui em cima, ó Já não tem mais, ó Já não tem mais minha mensagem aqui O cara apagou a minha mensagem e foda-se, né Já que... Olha aqui, ó Eu tinha falado Isso aqui, galera, não dá pra jogar o jogo agora Esperei 5 minutos pra falar o que que tava acontecendo E aí, cara O filho da puta apagou o meu comentário Então, se você quer apagar a porra do meu comentário Você vem aqui no YouTube Denunciei a porra do meu vídeo E vê aí se acontece alguma coisa, beleza? Vê se aqui no YouTube você dá conta de apagar meu vídeo Eu acho que você não vai conseguir, não Então, galera, é o seguinte Eu estou perdendo Mas perdendo completamente a fé no PVU aqui É... Vou muito provavelmente continuar fazendo vídeo Contra a minha vontade, talvez Porque eu sei que muitos de vocês ainda estão no projeto e tudo mais Mas, obviamente, eu não vou ficar só no PVU, tá? Eu tenho aí outros jogos NFT Que eu vou fazer vídeo sobre eles todos os dias Eu não vou parar de fazer vídeo todos os dias Mas, galera, eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês ao vivo Ao vivo entre aspas, né? Eu vou mostrar a partida aqui Eu só vou começar a compartilhar a tela do meu celular E, galera, vocês vão ver Que você não consegue limpar a Wave mais Ou você compra 12 NFTs Pra colocar cada NFT com o papel que elas deveriam ter No lugar das plantinhas normais Ó, tem um cara que acabou de mandar isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Tá vendo isso aqui? Isso aqui, galera Não acontecia Se você tinha essa planta de gelo aqui no nível da... Não tá tampando o nível dela Mas eu tenho certeza, ó Ele tem duas plantas nível 1 E essa aqui, com certeza, tá no mínimo no nível 3 Esse dinossauro, nesse ponto que ele tá agora Ele deveria estar com a vida no mínimo aqui, ó Ele quase, praticamente, não deveria ter atacado essa árvore aqui Só que eles buffaram Eles nerfaram as suas plantas, ok? Eles nerfaram as suas plantas E eles buffaram a armadura de todos os monstros Então você não vai ter progresso nenhum, praticamente Você não adianta ter estratégia Você tem que ter a sorte de cair com um cara pior que você Pra ele perder antes É só isso que você vai precisar pra ganhar um jogo agora Porque eles cagaram Eles... Olha lá Apagou Você viu? Mano, o filha da puta Apagou Mano, o cara apagou Eu não vou nem monetizar essa porra desse vídeo Porque agora eu vou começar a xingar o desgraçado E eu não quero que ele fica Ai... Eu tenho que manter uma boa impressão, né? Tenho que manter uma boa impressão aí pra galera Que descobriu o vídeo depois Porque vocês vão me ver xingando demais Então eu vou dar uma respirada assim Mas vocês viram o que o cara fez, né? Vocês viram o que o cara fez? Ele acabou de apagar a mensagem ao vivo aqui, ó O cara apagou a mensagem ao vivo Não foi o dono da mensagem que apagou ela Foi ele Foi o... Sei lá Não sei se foi o Júlio Se foi algum desses gardeners ativos aí, né? Dos jardineiros ativos Na real, galera Eu sendo muito sincero aqui Vai pra outro jogo Não entra no PVU O PVU tá uma merda Se você quiser comprar aí Nem que seja, sei lá Dez dólares de PVU e tudo mais E daqui três meses você volta pro jogo Pra tentar, né? Fazer, dar em alguma coisa Galera, você não vai ganhar nada Porque você não vai matar os bichos Suas plantas estão extremamente fracas Elas estão extremamente ruins Porque eles nerfaram elas E eles não avisaram Eles não avisaram isso Então se ontem você comprou as plantas Querendo alguma coisa lá Que pena A planta que você comprou antes Achando que ela seria eficiente De uma certa forma Ela vai ser metade eficiente E eu vou provar isso pra vocês Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui Porque, cara Eu tô muito puto Vou colocar aqui a tela principal Deixa eu tirar o Discord Olha só, galera Tamo aqui, ó A gente conseguia com time sem NFTs Ah, não E detalhe Com as NFTs Deu no mesmo Com as NFTs Deu no mesmo Deu muito no mesmo Deu na mesma coisa mesmo Sabe Primeiro de tudo Primeiro de tudo Coisa que eles nerfaram A redução da armadura física Que essa planta que dava Era 3% por 5 segundos Agora tá 1% Reduzir 1% A defesa física De uns bichos Que tão com a defesa bufada Por que que você diminui O poder da planta E ainda aumenta O poder dos undeads Ou você faz um Ou você faz outro Na real Não precisava fazer nada Pra equilibrar aquilo ali Porque da forma que tava Já tava eficiente Só que agora Eles querem tirar Qualquer possibilidade De você jogar sem NFT É isso que eles tão fazendo Só que eles não tão colocando Pet notes no joguinho Porque tá em beta Mudanças são esperadas Para o beta Ai, olha que divertido O joguinho Que a gente não avisa A meta que a gente faz Dentro dele E a gente apaga Seus comentários Quando você avisa Pra galera também Apaga o vídeo então Eu quero que você apague O vídeo aí Meu parceiro Vamos lá A estratégia era essa aqui Galera Você pegava essa planta De gelo Você colocava ela E aí você podia Colocar qualquer outra Planta aqui Você podia Vamos colocar essa aqui Essa planta aqui Ela tá aqui Só pra fazer Fazer de conta Que tá fazendo alguma coisa Também Vamos pôr ela aqui E aí você vai Pôr essa planta de gelo No nível 2 No nível 2 Galera Isso aqui limpa Tranquilamente Até o nível 5 Você vai ficar Solpando essa planta De gelo aqui Isso aqui Já não acontecia Desses bichos Daqui Ficarem tanto tempo Sem morrer Igual tá acontecendo Agora Ó Você viu que o cara Ele mandou só um print Da tela dele Ele mandou só um print Do que tava acontecendo E o cara apagou Ó Isso aqui não acontece Isso aqui nunca Nunca Aconteceria Na Wave 2 Antes E olha só Você não tem como Upar a planta ainda Você tem que aceitar O dano que tá dando Vamos ver o nosso adversário Ele tem a NFT E tá acontecendo a mesma coisa Ele já tomou dano Na planta dele Olha que coisa né Olha isso Ele já começou Jogando a NFT dele Que tem um dano maior Que todas as outras Plantas comuns E ele tá passando Por dificuldade Assim como eu Por quê? Porque isso aqui Não acontecia Isso aqui não acontecia E eles estão cagando Pra você Porque eles não avisaram Que eles iam fazer isso Por que que eles não avisaram? Porque se eles avisarem A galera ia querer sair do jogo Mas vocês podem ficar tranquilo Que nós estamos avisando Aqui também Viu? Cara Eu não ponho Um real Nesse jogo O que mais Sendo muito sincero Eu não coloco Um centavo de dólar Nisso aqui Olha galera Isso aqui nunca 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 Aconteceu Todas as estratégias Que eu fiz pra vocês A gente chegava ali No nível 10 Tranquilamente Sem nem Encostar um bicho Aqui na árvore Praticamente Entendeu? E olha só O tanto de bicho Apumulado que tem A gente não consegue Upar a outra E se a gente Upar essa aqui Ela não vai dar dano Nenhum Eu vou fazer o teste Vou fazer o teste não Já fiz o teste né? Fiz o teste hoje Ó A gente pode colocar No nível 3 Que seja Ela não vai dar dano O suficiente Pra matar esses bichos Ó E vai ficar ali Meia hora Com esses bichos ali Mais bichos chegando E é só a bagunça Ó Nosso adversário Ele tem NFT dele Só que será que vai ser o suficiente? E aí Vocês podem ficar tranquilos Que nas próximas vezes Vai começar A precisar De dano em área Tá? Vai precisar De dano em área E o dano em área Que você tiver É Vai ser insuficiente Pra dar dano Em qualquer bicho Você pode começar Com a planta De dano em área Que se você colocar No nível 3 Quando chegar Aquelas tartarugas Sem ser as maiores As tartarugas menores Mesmo Aquelas amarelas Você não dá dano nelas Você não dá dano Nas tartarugas Então é isso aqui Que vai acontecendo Ó Isso aqui Que vai acontecendo Mais nada Vamos ver nosso oponente Ó Ele tá sobrevivendo Mais que a gente Fazer o que né Olha lá Nunca Nunca aconteceu Em todas as possibilidades Que eu tentei Aqui pra vocês Desse dinossauro Começar a aparecer Sem os outros bichos Todos terem morrido E agora a gente Upa essa aqui Pro 4 E vamos ver Que que vai dar Aqui a gente Upa essa aqui Pro 4 E vamos tentar Sobreviver galera Agora a gente Precisa de dano em área E é isso que eu tô Falando pra vocês Olha o ataque Que essa plantinha Tá dando nas tartarugas Tá vendo? Não tá descendo Vida nenhuma Não tá descendo Vida nenhuma Das tartarugas Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Não desce Não desce Por que que essas plantas Não tão dando dano? Por que que tá acontecendo assim? É agora A gente vai precisar De um dano em área Porque vocês tão vendo Que tá acumulando Muito bicho né? E a nossa planta De dano em área Até no nível 3 Ela não dá dano Não adianta E você vai fazer O que com isso? Vai morrer né? Porque olha Olha o que que tá acontecendo Olha lá O cara ainda nem matou A O dinossauro Só que ele conseguiu Tancar mais que a gente Então a gente vai perder Obviamente Já era de se esperar Que a gente fosse perder né? Mas é só pra demonstrar Pra vocês Que isso aqui galera Não acontecia Isso aqui não acontecia Eles mudaram Fizeram muitas mudanças Nerfaram completamente As plantas Mas não adiantou nada né? Porque Agora você não joga Então como é que você vai ficar Num jogo Se você não consegue matar nada? Você tem que dar sorte De fazer seu adversário Que tá Você tem que Entrar em uma discussão Verbal com seu adversário Pra fazer ele ficar triste Que tá da partida E te dar o dinheirinho É só assim que você Garante sua vitória Porque não adianta Jogar o jogo Da forma certa mais Porque agora Nem jogando o jogo Da forma certa Sem pagar Você consegue sobreviver Tempo suficiente Pra ganhar seu adversário É isso? Parabéns Vocês fizeram o jogo Pay to win Vocês apagaram os comentários aí E eu venho aqui pro YouTube Me meter além em vocês Mesmo Foda-se Quem é esse? Vai apagar eu falando Das patch notes Que vocês nerfaram tudo E não avisaram De novo Ó Vamos lá Vamos ver Quanto tempo Esse comentário aqui dura Família Agora que eu tô Que eu avisei Que vai pro YouTube Pode ser que eles não apaguem Né? Vamos ver Acabei de perder Com o time full NFT Porque o cara não tomava Dando na árvore mãe Isso aconteceu uma vez também Tem uma galera Explorando disso aí Vamos ver Se o nosso Se o nosso comentário Vai pra base Né? Se não for Eu vou cortar logo Pra hora de despedir É isso Parece que nerfaram Até quanto ganha Ao matar os mobs Ó Vamos ver Se apagaram Ó Não apagaram Não apagaram Então é isso galera Os caras não vão apagar O meu comentário Porque eu falei Que tava gravando Eu dei essa bobeira Né? Eu acho que eu não deveria Ter falado Que eu tava gravando Pra eles Que aí Aí eles não Não faria isso Mas enfim galera Papai Amo vocês Eu quero muito Que os desenvolvedores Do PVU Percam todo o dinheiro Mentira Eles não vão perder O dinheiro deles Porque o dinheiro Que eles já tinham Ali pra fazer Já pegaram pra eles Vocês já sabem disso Né? Deve Eu tô putaço Da vida com esse povo E eu acho Que eu nem vou monetizar Esse vídeo aí Porque eu não vou querer Cortar nada De eu xingando E tudo mais Mas enfim galera Eu não sou assim Só estou puto Em um momento puto Com desenvolvedores burros E que não comunicam Com a comunidade Papai Amo vocês Deixa o like Se inscreve Comenta Faz tudo aí Fica Até a próxima E é nóis Beijo Tchau 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 Tchau